Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 20 de junho. O presidente em exercício Michel Temer se reúne hoje com governadores para discutir a renegociação das dívidas dos estados com a União. A repórter Paola de Hort está no Palácio do Planalto e traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Daniele, essa é a primeira vez que o presidente em exercício Michel Temer vai se reunir com todos os 27 governadores para discutir a renegociação das dívidas dos estados com a União. Essa necessidade de renegociação surgiu depois que 11 estados entraram com pedidos no Supremo Tribunal Federal para rever a metodologia do cálculo dessa dívida. O presidente Michel Temer tem até o dia 27 para decidir como será recalculado esse método. Ele e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, devem propor uma carência para os estados. Daniele? Bom, Paola, e o ministro da Justiça e Cidadania, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Defendeu meios alternativos para a solução de conflitos judiciais como os mutirões de conciliações, não é isso? Sim, Daniele, é isso. Durante uma reunião no Rio de Janeiro, ele defendeu esses meios alternativos. E durante a sua estadia no Rio de Janeiro, o ministro também falou sobre a segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O evento foi organizado pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que auxilia na resolução de conflitos entre empresas e pessoas sem que seja preciso utilizar o sistema judiciário. No encontro, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, assinou um documento em que se compromete a incentivar os meios alternativos de solução de controvérsias, como mutirões de conciliação e câmaras de arbitragem. Podem contar comigo, com o Ministério da Justiça, a estrutura do Ministério, para fazer exatamente isso. Pegar, ouvindo aqueles que trabalham nisso, conhecem isso, a gente monta uma regulamentação, analisa onde pode. Podemos começar determinadas capitais, cidades que atuem mais. E isso cria também um mecanismo de participação, criar algo participativo dos atores da área jurídica. Depois da reunião, Alexandre de Moraes aproveitou para falar sobre o planejamento de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Durante o evento, o ministro da Justiça comentou a notícia de que equipes de inteligência que atuam nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro teriam confirmado a existência de um perfil na internet em português, que estaria trocando informações sobre o grupo extremista Estado Islâmico. O ministro afirmou que a segurança para o evento está garantida e citou a integração entre órgãos de inteligência brasileiros e estrangeiros. Nessa questão do terrorismo, que envolve tanto soberania nacional quanto segurança pública, todas as agências juntas no CICC, com troca de informações constantes, então não há nenhum risco, não há nada que as pessoas precisam se preocupar. Termina hoje o prazo para os pré-selecionados no Prouni apresentarem, nas instituições de ensino, os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. Nesta edição, o programa Universidade para Todos oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em 901 universidades particulares. O resultado da segunda chamada sai no dia 27. Quem não for selecionado pode ainda participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. Outras informações no endereço siteprounitudojunto.mec.gov.br. E o número de brasileiros que admitem beber e dirigir caiu mais de 21%. Segundo o Ministério da Saúde, quatro capitais se destacaram com queda superior a 50% nos últimos três anos. Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Vitória. Ainda de acordo com a pesquisa, 8,7% das pessoas entre 25 e 34 anos admitem beber e dirigir. Foram entrevistadas 54 mil pessoas em todo o Brasil. As exportações do agronegócio brasileiro cresceram mais de 7% entre janeiro e maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque ficou com a soja. Juvenil sempre trabalhou com a terra. Em uma área de 3 mil hectares no Distrito Federal, ele planta feijão, milho e soja. Parte da plantação de soja da fazenda é vendida para fora do país. Aqui no Brasil e principalmente no Centro-Oeste, a gente produz um produto de boa qualidade. A soja, de muita boa qualidade. Então é muito bem aceita no mercado internacional. A gente já está fechando o contrato para a soja que vai plantar a safra 2016-2017. Então já está fechando contratos futuros, com preço já fixo, para receber, entregar e receber em março do ano que vem. A soja é um dos destaques das exportações brasileiras. De janeiro a maio deste ano, foram vendidas 13 bilhões e 600 milhões de toneladas do grão. 18% a mais que no mesmo período do ano passado. Também subiram as vendas externas de cereais, de produtos da cana-de-açúcar, produtos florestais e carnes. A China se destaca sempre como o nosso principal parceiro comercial. Não tem sido diferente. As suas importações de soja em grão têm aumentado, as suas importações de celulose têm aumentado. E suas importações de carnes também. O período também foi positivo para todo o agronegócio brasileiro. O agronegócio tem sido fundamental para a balança comercial do Brasil nesses primeiros cinco meses do ano. O Brasil exportou, no geral, 74 bilhões de dólares entre janeiro e maio deste ano. Se analisarmos com detalhe, só os produtos do agronegócio representam 50% dessas exportações. Para 2016, a gente vislumbra a continuação do aumento dos volumes exportados. E muito embora nós tenhamos uma retração dos preços para a grande maioria dos produtos que nós exportamos. Mas, no final, essa retração deve ser mais do que compensada pelo volume exportado. O que gerará um resultado positivo em valor para as exportações até o final do ano. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto